Fala galera, Marques da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste, tropa. Hoje chegou o dia então que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, né galera? O tutorial daquela base, a construção da fundação alta, né tropa? Aquela base da fundação bem alta, né tá? Lembrando, você coloca a fundação vermelha, galera, e aí você abaixa ela pra ficar azul. Depois que ela ficou azul, você abaixa ela mais um pouquinho, mas bem pouquinho a coisa mesmo, tropa. Depois disso, você vai colocar aqui as quatro fundações em volta. Vai deixar tipo um buraco no meio aqui, tropa. Colocar mais uma aqui, ó. Beleza? Mais uma. Pronto, fechou. No final ela vai ficar assim, tropa. Eu vou subir ali pra vocês ver. Aí no final ela vai ficar assim, ó. Desse jeito, tropa. Aí depois você vai entrar aqui dentro. E você vai colocar uma fundação baixa, ó. Lembrando, galera, pra você... Tem uma... Vou deixar uma setinha pra mostrar pra vocês, ó. Você tem que apertar ali no livro, ó. Se você não apertar, ó, ela vai ficar assim, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Aquela setinha que eu deixei pra vocês ali, ó. Escrito livre, tá? Quando você pega a fundação. Aí você aperta ali. E ela gruda uma fundação na outra, tá bom? E agora aqui, galera. Essa é a parte mais difícil, tropa. Essa é a parte muito difícil, tá? Essa aqui você vai ter que deixar a fundação, ó. Eu vou mirar ali e vou atirar pra vocês verem mais ou menos. Aonde você tem que deixar, ó. Mais ou menos aqui assim, tropa. Achei, que buguei esse. Ó, mais ou menos aqui você tem que deixar a outra fundação, tá? Ela não pode ficar colada uma na outra, tá, tropa. Aqui, ó. Mais ou menos ali assim, ó. É praticamente no meio da outra, tá, tropa. Ó, você lembra que você não pode deixar ela colar uma na outra, tá, tropa. Você vai ter que colocar ela no olho aqui, ó. Acho aqui já deu, beleza. Aqui, galera, eu consigo colocar rápido ainda, porque eu já treinei muito fazer isso aqui, tá, tropa. A primeira vez que você tentar fazer isso aqui vai demorar muito, né. É muito difícil de fazer. Ó, eu consegui. Beleza? Ó, ficou retinha. E ela não pode ficar torta, tá, tropa. Se ela ficar torta, você não consegue colocar as outras fundações. Aí você tem que quebrar e fazer de novo até ela ficar reta. É uma base muito segura, porém, ela é muito difícil de fazer. Agora que você vai quebrar, vai colocar uma meia parede, ó. Aí coloca a fundação de volta. Não dá pra você colocar a meia parede ali, porque ela buga, tá, tropa, na meia parede. E se você for colocar aqui, ó. Ficou vermelho? Você quebra, coloca, e aí depois coloca a fundação de volta. Pronto. Beleza. Aqui, vou colocar aqui também. Ó, agora aqui, galera, você vai fazer o seguinte. Você vai quebrar essa fundação aqui, ó. E você vai puxar mais uma fundação grudada nessa outra que tá alta. Pra que isso? Pra ela servir de apoio pra próxima vez, tá. Aí você vai quebrar isso daqui, ó. Essa e essa. Não precisa nem ter colocado a outra ali, ó. Agora aqui você vai colocar uma fundação mais baixa do que as outras, ó. Não pode ser colada também, tá vendo? O que que esse Pratinovski tá atirando em mim aqui, meu Deus do céu? Ah, ele não sabe qual sua DM. Só eu, Pratinovski. Aqui, ó. Tá vendo? Bomba, bazuca. Não venha não, bem. É o Alpha que tá aqui. Se você chegar aqui perto do Pratinovski, eu vou te dar uma bazucada e tchau. Obrigado. Respeito, Alpha. Vai, vai. Chama a amizade. Vai. Chama a amizade que você aceitar aqui, Pratinovski. Se você já tiver em dúvida, você vai tomar o ban. Aí, tropa. Tá vendo? Ela tem que ficar assim, ó. Vai de novo, Pratinovski. Agora aqui, você vai quebrar essa daqui, ó. E vai deixar uma lá atrás, ó. Tá vendo? Por isso que ela tem que ser... Você tem que fazer... Puxar essas outras. Pra ela servir de apoio, tá? Tipo uma guia, tá, tropa? Você vai colocar abaixo, ó. Aqui, você vai colocar essa quina desse gabinete, ó. Mais vendo aqui, ó. Bem certinho aqui, tropa. Tá vendo, ó. Na... Na emenda das três, ó. Aí, ficou azul, beleza? Colocou. Agora aqui, você vai colocar de novo a... Aquelas paredes triangularzinhas, né, tropa? Que é pra poder fazer o teto duplo, né? Ó, aqui ficou vermelho. É só você quebrar aqui. Coloca. Aí, depois coloca de novo a fundação. Não sei porque acontece isso, mas é assim que dá certo, né? Aí, tropa. Agora aqui, é só virar o gabinete pra ficar melhor. Mais fácil. Agora aqui, você vai colocar o... Os teto, ó. Teto triangular. Ela vai ficar vermelha, galera. Mas você vai pulando, se mexendo. Uma hora dá certo, tá vendo? Aí, ó. Ficou azul, você clica rapidinho. Pronto. Fez isso daí. Agora, você vai quebrar de novo essa outra fundação. E vai voltar novamente aquela fundação mais alta, ó. Por isso que tem... Você tem que fazer isso aqui, tropa. Tá vendo, ó? Porque essa aqui, ela tinha que servir de guia. Pra você colocar de volta no mesmo lugar que tava. Tá vendo, ó? Aqui, se ela ficar vermelha, ó. É só você pegar e virar o gabinete ali, ó. Porque a vez fica a quininha dele ali, ó. Aí, fica vermelho, tá? Mas é só você virar o gabinete e dar certo. Pronto. Agora, você já pode quebrar os outros aqui e colocar de volta a fundação. Ó. Ficou vermelho, você vem aqui e vira a fundação. Pronto. Deu certo. Agora, aqui, você vai colocar as... Teto triangular também, ó. Teto não. Parede triangular. E aqui, você vai colocar a meia parede normal, tá? Lembra? Meia parede ali, viu, tropa? Não esquece. Agora, aqui, ó. Você vai colocar o teto. Beleza. Acabou. Agora, aqui, você vai colocar a fundação de volta, né, tropa? Pronto. Agora, aqui, você vai colocar... É... As caixas, galera. As caixas grandes, você tem que colocá-la antes de colocar o teto, tá? Pode ser que se você tentar colocar depois que você colocar o teto, não dê certo. Ela fica vermelha. Então, é bom você colocar antes aqui, tá bom? Ou então, você coloca a baúzinha pequena, tá, tropa? Mas não é sempre, não, né? A maioria das vezes que você consegue colocar, tá? Eu vou colocando agora, porque a maioria das vezes que eu tento colocar já não dá. Pronto. Agora, aqui, você vai colocar o outro teto. Aqui. Aqui, beleza. E aqui, ó. Ficou vermelho, é só você virar o gabinete, ó. Beleza? Virou, agora dá certo. Pronto. Agora, aqui, ó. Na outra meia parede, você vai colocar mais uma. Aqui. Aqui e aqui. Beleza. Agora, aqui você vai colocar a escada do bravo, né, tropa? O certo é que você colocar a escada do bravo de aço, tá? Mas enquanto você não acha de aço, se você tiver de ferro, pode usar de ferro mesmo. Aí, você vai colocar uma aqui. Aí, galera. Coloquei as três ali, ó. E olha só o jeito que ficou. Você não dá nada, né, tropa? Uma simplesmente afundação alta no meio do nada. Você vai raidar três teto blindados. Ó, uma. Duas. Vai abrir, dá duas. E a outra, três, ó. Tá vendo? Simplesmente uma afundação no meio do nada. Não tem parede, não tem nada. Você vai raidar. Três teto blindado. E é muito difícil de raidar, né, tropa? Imagina. No meio do nada, três teto blindados. O Platinovski já chegou aqui pra atrapalhar. Ei, Platinovski. Platinovski. Sai daí, Platinovski. Vai ficar trancado aqui dentro. Você vai só colocar as paredes aqui em volta. Colocar os teto. E pronto. Aqui você pode colocar as forjas na parte de cima. E a parte de baixo... Sai daí, Platinovski. Já matarei. Aqui você coloca a porta também. Aqui mais uma porta. E aqui mais uma porta. Não adianta tirar, Platinovski. Só eu, Platinovski. Já avisei na rodada de guerra que eu tô aqui gravando um vídeo, Platinovski. Aí, saiu. Pronto, galera. Agora aqui em volta você vai colocar mais porta. Você vai encher de porta aqui em volta, tá? Isso aqui, galera. Se você quiser, tá? Se você quiser ela fazer desse tamanzinho mesmo, a base. Você já pode colocar aqui e fazer um muro nessa parte de fora, tá? Eu vou fazer ela do jeito que eu uso, tá, tropa? É uma base que você pode usar lá pra solo, pra duro. É uma base que você vai gastar muito pouco material. Aqui você só vai colocar os... Os roofs e depois a parede, ó. Normal. E vai em volta da base inteira, tá? Vai rodear a base inteira fazendo isso daí, tropa. Agora eu vou subir lá no teto pra mostrar pra vocês como é que ficou, ó. Olha, tá vendo? Só o roof e a parede. Pronto. Só isso. Aí lembrando, você pode colocar as forjas pequenas no meio da base ou você pode colocar ali em volta, tropa. Porque no caso eu uso em volta, tá? No meio ali eu uso alguns baús, com as coisas que não cabem lá no... É, na banca eu coloco na parte de cima. Aqui também, galera, eu esqueci de fazer um negócio. Você tem que colocar o teto duplo. Eu fiz errado aqui, tá, tropa? Uma coisinha você tem que desmanchar aqui, ó. Em dois cantos só da base, tá? Você não precisa fazer... Não é pra colocar esse teto aqui, não. Aí, beleza. Aqui, pronto. Aqui também você vai fazer, ó. Um em cada canto, tá, tropa? Eu tinha esquecido de fazer isso daqui, ó. Pronto. Pra você fazer o teto duplo, ó. Aqui. Beleza. Agora você vai colocar as minhas... É... Meia parede aqui, ó. Em volta. Pra fazer o teto duplo, ó. Só colocar a minha parede aqui. Beleza. A base é muito simples, galera. Muito simples mesmo. Só aquela parte daquela fundação. A primeirinha lá que eu falei pra vocês. Que é difícil de fazer, tá? Mas as outras é bem de boa, tropa. Bem de boa mesmo. Ó. Aqui no meio também você vai colocar a minha parede. Agora aqui você vai colocar o... O outro teto, tropa. Já vai colocar o teto duplo aqui, ó. Beleza. Pronto. E aqui? Aqui. Acho que eu vou ter que pular de lá. Aí. Beleza. Pulou. Colocou. Falta uma só. Deixa eu ver. Ah, deu certo. Não, não deu. Eu tenho que pular aqui. Beleza. Vai. Aí. Colocou. Beleza. Agora em volta aqui você vai colocar o teto... É... Mais meia parede, ó. Em volta do outro lado. Na parte de fora. Prontinho. Vamos. Falta mais duas. Pronto. Mais meia parede aqui agora. Vamos fechando tudo. Você vai colocar o teto duplo, galera. Só mais no meio ali, tá? No canto aqui você não precisa colocar, não. Só tampar isso daqui agora. Beleza. Opa, aqui ficou errado. Lembrando bem, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, viu? Ó, aqui eu coloquei errado. Deixa eu quebrar isso aqui. Pronto. Agora aqui você vai colocar somente o teto. Aqui você pode colocar espinho de madeira, tá, tropa? Se você quiser, ó. Embaixo desse teto. Só pra não deixar os caras pousar aqui em cima do planador, né? Mas eu não vou colocar porque eu não preciso, né, tropa? Uma base que ninguém tem coragem de raidar. A base minúscula é minúscula. Só que os caras vêm pra raidar e passam mal, né, tropa? Aqui não só... Falta bomba, né? E assim ficou o final da base. Aqui é a base da tropa. A base já tá pronta. A base minúscula, muito pequena, mas vai pra você ver. O cara vai raidar só no teto. Pra chegar no meio, o cara vai gastar um mundarel de bomba. E agora aqui o muro, né, tropa? Você vai encher de fundação alta em volta. Simplesmente. Uma parede e uma meia parede, né? O cara vai... Ah, tem dois tetos só. Aí o cara vai raidar e tem cinco tetos. Aí você blinda todos os tetos. Cinco tetos blindados. Aí chega no meio. Cadê o loot? O loot tá na bunker. Chegou na bunker, mais três tetos blindados. Aí o cara tá ferrado, tropa. Agora aqui você vai colocar só os roof. E aqui a porta de entrada e saída da base, né? Pro muro, quer dizer. Ó, aqui você vai colocar a esquiva. Tem que colocar a esquiva, tropa. Senão os caras colocam a escada ali, ó. Pra fazer isso aqui em volta da base inteira, né? Beleza, aqui. Aqui também tem que colocar o triangular. Vai um teto pros caras não subir com a escada. Beleza. Fazer isso aqui em volta da base inteira, tropa. No teto. Pronto. Ah, falta aqui ainda. Beleza. É uma base muito pouca, galera. Pra você jogar solo no duo. Uma base que você vai gastar pouco, muito pouco material pra você upar ela. É muito rápido. Você upa ela em questão de quatro horas, galera. Se eu upar uma base essa aqui full ferro. E dá pra você colocar, se não me engano, vinte e uma ou vinte e quatro forjas pequenas, viu, tropa, nessa base. Aqui eu já upei ela tudo. Lembra que eu tô no server mod, tá, tropa? E eu sou o demo do server, então é por isso que eu tenho bastante material. Ó, aqui você vai colocar as forjas pequenas, tropa. Tá vendo? Deve você colocar as forjas grandes, tropa. Mas como você consegue colocar muita forja pequena, então eu uso só forja pequena, tá, não uso forja grande. E lembrando que essa base é menos uma fórmula que você precisa aprender, né. E agora aqui, galera, pra você bugar o rastrador, já tem muita gente que não sabe, ó, você coloca o rastrador em cima. Deixa eu colocar um teto aqui só pra pular em cima, né, galera. Fica mais fácil pra mim mostrar pra vocês. Pronto. Agora aqui você vai colocar aqui a lareira, ó. Dentro do rastrador, tá vendo? Você coloca o rastrador em cima e a lareira você coloca embaixo, ó. E aqui você consegue acessar o rastrador normalmente, tá vendo? Aí você tranca aqui de volta, minha parede, beleza? Ó, agora você sobe aqui, eu vou colocar uma munição aqui também. Tá vendo? Você consegue acessar ele normalmente, tropa. Ligou, ó. Acabou. O cara não consegue dar dano nele. Eu vou colocar uma C4 ali pra vocês verem, ó. Você não consegue quebrar o rastrador, tá vendo? Deixa eu esperar ela explodir pra vocês verem, entender o que eu tô falando. Ó, explodiu. Você vai lá, não deu dano no rastrador, tá vendo? O cara não consegue quebrar o rastrador. Então o que acontece, ó, o cara vai ter que quebrar essa parede, ó. Esse teto, na verdade, pra poder quebrar o rastrador. Aí você vem aqui, brinda esse teto também. Pronto, o cara tem que gastar 12 C4 pra poder quebrar um rastrador da sua base. Um rastrador. Aí você faz isso em quatro rastradores da sua base, o cara tem que gastar só Deus sabe quantas C4 pra quebrar o rastrador da sua base. Então o cara prefere descarregar do que quebrar. Só que aí é o seguinte, você sempre deixa o rastrador desligado da sua base. Você só liga quando os caras chegam. E aqui a base já pronta, né, Ben? Então comenta aí no vídeo, galera, o que você achou do modelo de base, tá? Se inscreve no canal, tamo junto, nós. Valeu e tchau, obrigado. Fui. Respeito ao alfabeto. O novo modelo de base.